Seja muito bem-vindo ao canal, vamos resolver agora a questão 59 da Fulvestre 2024. Considere a função f dada por f de x igual a b elevado a x, aí as regras, né? b maior que zero é diferente de 1 e o x pertencente aos reais, e a sua inversa, f elevado a menos 1. A figura destaca dois pontos, um pertencente ao gráfico de f e o outro de f elevado a menos 1. Determine b mais k. Então, a gente vai considerar essa aqui a nossa f de x e essa a nossa função inversa, beleza? E aí, f de x é igual a b elevado a x. Ou seja, f de 3, que é quando x é 3, é b elevado a 3. Então, vai ser 27 sobre 125 igual a b elevado a 3. Então, b vai ser a raiz cúbica. Então, vou colocar assim, raiz cúbica. Vou botar ela mais bonitinha aqui, né? De 27 sobre 125. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Então, b vale 3 quintos. Agora, sabendo o valor de b, vamos achar o valor de k. Quando a gente tem a função inversa, o que vai acontecer aqui? A gente tem que o x vai ser igual a b elevado a f de x. Então, o que a gente vai fazer agora? Substituir esses valores. 3 sobre o x, que é o 9 sobre 25, é igual ao b, que é 3 quintos, 3 quintos, elevado a f de x. Ou a y, né? A f de x. Só que esse f de x é quem? É o k. Então, aqui eu já vou colocar o k. Esse cara aqui é 3 ao quadrado e esse cara é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 3 sobre 5 elevado a k igual a esse. Então, todo mundo aqui está ao quadrado. Posso colocar 3 sobre 5 ao quadrado igual a 3 sobre 5 elevado a k. Então, meu k vale quanto? 2. Logo, a soma b mais k será 3 quintos mais 2. Fazendo MMC, dá 5. Aqui vai dar 3. 5 por 1 vai dar 5 vezes 2, vai dar 10. E a minha resposta é 13 sobre 5, que está na minha alternativa d de dado. Beleza? Todas as outras resoluções da FUVEST também estão aqui nessa playlist. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.